Oi! Vamos falar sobre a história da bruxaria Entender que a magia, antes, nesses tempos mais rurais, mais de campos, mais pacatas, mais simples Antes da urbanização intensa, a magia era como um meio de saúde, medicina, ciência, filosofia, religião, alimentação A magia estava presente Acreditar em diabo era o mesmo que acreditar em fadas, era o mesmo que acreditar no padeiro E não é apenas exclusivo da Idade Média, como foi colocado no consciente coletivo da cultura pop Na verdade, as perseguições contra as bruxas vêm muito mais durante a Renascença, a Reforma Protestante e o século XVII Não é apenas da Idade Média, foi mais para o fim da Idade Média Então seria aquele período das trevas Depois vai vir o Iluminismo, que é a iluminação dessas trevas O Iluminismo vai trazer suporte racional Então essa magia que existia no consciente e inconsciente coletivo Ela vai sendo cada vez mais dissipada Por certo ponto de vista, isso foi bom porque desmistificou muitas coisas A razão foi sendo colocada em um sentido de que menos pessoas iam morrendo por causa de questões ocultas Então isso pode ter salvado muitas vidas Tipo, um extremo intenso relacionado à magia foi para outro extremo intenso Que não existia mais magia por um tempo A razão ficou totalmente como soberana Depois de um tempo foi ressurgindo romanticamente A bruxaria, de uma forma mais livre, foi vindo para a bruxaria moderna O neopaganismo, resgate de muitas coisas antes do cristianismo surgir Eu não estou falando contra o cristianismo, mas foi exatamente uma desculpa para pessoas Usarem a religião contra as pessoas Não é apenas mulheres brancas da Europa Foram realmente muito maltratadas, mas é o princípio do racismo, é o princípio da LGBTfobia Machismo, misoginia, tudo isso vem de uma mesma origem que é o egoísmo Então a aceitação do plural é muito mais mágico, nesse sentido melhor No sentido de abertura à diversidade A bruxaria abraça a diversidade e florescimento E tinha muito isso, desses fundamentos Fundamentos em relação à repressão da bruxaria A feitiçaria foi para a bruxaria, nesse sentido de estigmatizar E tinha essas ideias de que pessoas, principalmente mulheres solteiras, juvas Se reuniam durante a noite na floresta Traziam crianças mortas que elas mesmas tinham matado Que elas tinham concebido em orgias, nessas reuniões, eram os sabais Eram umas perversidades, assim No livro mesmo, fala que esse tipo de cena nunca aconteceu Isso foi só ideias loucas de autoridades loucas E isso é uma coisa muito importante, né? Que se fala psicologicamente Uma sociedade que vive com medo dos mistérios E tem esse peso da religião Trazendo muita culpa, muita restrição Desejos reprimidos Se vê algum tipo de liberdade perto dela acontecendo Vai projetar a perversidade nesse ser Que está sendo, de certa forma, mais livre É exatamente essa criação do bode expiatório Projetar todas as suas inseguranças Seus desejos reprimidos nela Todas as maldades e perversidades nela E assim, querer aniquilar o outro Na verdade, a pessoa quando faz isso Ela quer se aniquilar A feitiçaria tem muito da religião pagã Do folclore, das heresias, da teologia Foi sendo, né? Com o advento das religiões Esse escape É uma visão realmente binária e simplista E isso gerou o genocídio, né? Aqui no livro fala realmente Que a caça de bruxas foi um fenômeno Que é comparável aos crimes de nazismo De stalinismo Autoritarismo Dinocídio Assim, realmente atrasos Regressos E totalmente desnecessários, de certa forma, né? Pra que foi matar tantas pessoas? E muitas pessoas inocentes Pessoas que nem tinham feito nada de errado Mas as acusações eram bizarras Eram de pessoas que matavam Familiares Eram de pessoas que Aprisionavam pessoas nos corpos de animais Loucas Esse caos gerou que muitas pessoas Dentro dessa insanidade coletiva Ficassem loucas Só por pensar nisso Então os efeitos psicológicos eram horríveis E não tinha psicologia nessa época, né? Não tinha como tratar Como que ia deixar as pessoas um pouco mais estáveis Mentalmente Não tinha como Era como se a inquisição, o julgamento, a repressão Era o único jeito de controlar a sociedade Em todos os sentidos Mas não tinha como Dentro da Europa foi influenciando as outras colônias A colonização Foi chegando nos Estados Unidos também Tem julgamento de Salém como um dos últimos Que aparece no filme Pox Pox Abracadabra É muito interessante ver que o filme de 93 Mostra as três, né? Como vilãs Criancinhas São os heróis A menininha que foi morta porque foi sugada A juventude toda dela Pelas bruxas Isso também era um dos estereótipos das populações, né? Aparece elas sendo enforcadas no filme Depois elas votam Porque bruxas são espíritos Na lógica, elas têm esse pacto com o diabo Elas têm esse amor intenso Esse relacionamento com o diabo Então elas já sempre terão essa ligação No discurso da igreja, né? Uma vez que você faz o pacto com o diabo Sua alma tá perdida Por isso que faziam de tudo pra aniquilar as pessoas Que não tinha salvação E no filme aparece elas, né? Com um cara que tava fantasiado de diabo no Halloween Ele simplesmente vai junto com elas, assim Muito maluco E aí o filme mais recente Acho que é de 2023 Elas retornam Mas já tem o background Mostrando como é que foi a infância delas Elas já eram denunciadas Acusadas de bruxaria na infância E o livro também fala que muitas crianças Foram condenadas por bruxaria Sendo que elas não são apenas crianças É totalmente irracional É ignorância pura E foi sendo assim na bruxaria A sociedade tem um momento que fala, assim Simplesmente Mulheres foram o alvo mais forte O alvo principal Dos inquisidores Dos perseguidores Dos caçadores Das bruxas Muito isso é Vem do sexismo Da bensoginia Como que uma mulher vai viver sozinha Sem casamento E muitas delas tinham terras Tinham casa Tinham bens materiais E então era ótimo pra eles Ver pessoas que poderiam ser alvos fáceis E eles ficarem com esses bens delas Então a bruxaria foi Muito por fins políticos Muito por interesses econômicos É realmente perverso Tem até um momento que ele fala Que Henrique VIII Acusou a Ana Bolena De ter colocado uma bruxaria sobre ele Para seduzi-lo Pessoas acusadas de bruxaria Eram seres marginalizados E até hoje temos isso Em relação às pessoas trans Pessoas pretas Pessoas imigrantes Pessoas Tudo que vai contra o branco Cis hétero Normativo Capacitista Tudo isso vai contra Os status quo Os bons costumes Tudo isso que tem essa tendência Contra algo que foi colocado Como único Como universal A branquitude Colonizadora É muito perigoso É bom lembrar que até hoje Os julgamentos Principalmente aqui no Brasil Eles têm a inquisição como base Como referência E isso é muito perigoso Por isso que o sistema jurídico Penitenciário É como é Então pra gente mudar isso A gente tem que mudar as estruturas Desde a base É muito perigoso É muito perigoso É muito perigoso